Criado em 1970, os cursos de tecnólogos vêm dando o que falar. Mas a partir do ano de 2000, as ofertas não param de crescer. Mas além da oferta, existe também a demanda de profissionais especializados na área. O curso mais rápido que é um curso de bacharelado de 4 a 5 anos e prepara profissional mais rápido no mercado de trabalho. Ele já sai com mais preparação e é como se fosse um curso mão na massa. Ele já tem uma preparação mais incisiva para o mercado de trabalho. Com a escassez no mercado de trabalho, a Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias, aproveitou a oportunidade para apresentar aos alunos a carreira, as exigências e a preparação para ser um tecnólogo. O programa de formação profissional tecnológica oferecido pela Universidade Estadual do Maranhão dá oportunidade aos alunos que estão concluindo o ensino médio ou os que já concluíram a conhecer o novo curso Redes em Tecnologia, que oferecem salários no mercado de trabalho de R$ 2.400, podendo chegar a R$ 8.600. 210 vagas estarão disponíveis para as cidades de Grajaú, Santa Inês, São Bento, Bacabal, Timon e Caxias. Para o Polo de Caxias serão ofertadas 35 vagas na área de rede de computadores com o início das aulas já para o primeiro semestre de 2020. São cursos que vêm beneficiar mais ainda os alunos do ensino médio, que podem se inscrever para a seleção, tanto quem já terminou o ensino médio, quanto quem ainda está cursando. São cursos mais rápidos, três anos, onde proporcionam uma oportunidade maior dos alunos saírem e ingressarem diretamente no mercado de trabalho e que atendem a realidade deles. O curso de Tecnólogo é feito em tempo inferior ao curso normal superior, com duração de três anos reconhecido pelo MEC. Portanto, uma graduação normal, com estudante podendo fazer futuramente bacharelado ou até mesmo mestrado. Estes alunos da Escola Luísio Azevedo estão concluindo o ensino médio e gostaram de conhecer um pouco mais sobre esse ramo tão pouco explorado. É uma oportunidade boa porque é pouco tempo o curso e está tendo muita oportunidade de emprego ultimamente para essa área. Essa palestra me deu um norte porque, quem sabe, eu posso ingressar nessa faculdade após eu ter iniciado o curso porque as oportunidades estão abertas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso?